29 anos do Tijol, hein? Vamos lá, vamos lá! Viva! O que é que é isso, gente? Viva, viva! Viva! Viva, tijol! Viva! 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 Viva Tijol! Viva! 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 Não posso parar, não. É pra eles! O que é que o senhor quer falar com os filhos aí dos reis, com as noras? O que é isso, rapaz? Tem mais alguma coisa? Canta, canta cantador Canta, canta cantador Você não canta, canta eu Eu tenho que morrer cantando e acima que Deus me vem E a linha de caratinga? E a linha de caratinga? Um dia fala com seu pai, fala com sua mãe também Me peça sua aliança que eu quero estar casado também O que é isso? Quando eu vejo, sabe quem casar, oi? Então tá, oi E esse é o João animado Com mim que eu sou um bom trabalho a jogo Com a escola eu não vou na roça nem casua E eu não vou na roça Não vai querer casar não Por que é que o senhor tem pra falar com os filhos? Por que você falar com nós os 89 anos do senhor Edilson? O que é que o senhor tem pra falar? Menino, eu lembro que eu vivo e me atentão E aí E aí E aí E aí E aí